o canal de dogs beleza tudo certo é com vocês maravilha então né olha só com quem que eu tô hoje aqui ó para uma aula fora né do condomínio né pela primeira vez é que a rica né está fora do condomínio dela né ela tá aqui na no centro de São Bernardo né especificamente né a gente tá aqui para que né para pegar e mostrar o comportamento dela com as pessoas estranhas né que passam perto dela mostrar essa visão geral de como a gente tem noção do trabalho que a gente tem que fazer para o cão de guarda né no casa rica a gente tem que desenvolver nela o que é o controle porque ela é um cachorro que assim ela ataca é até mesmo as pessoas conhecidas que chegam de supetão ela ataca né então a gente tem que ter o que é o treinamento de controle dela né que nem numa situação assim de risco a gente tem que pensar né que em casa de uma pessoa chegar e querer pôr a mão nela a gente avisou avisou se ela morder a pessoa foi burrice da pessoa mas no caso de uma pessoa conhecida chegar na casa e não se pronunciar também é um risco e é uma coisa que a pessoa tá errada de não se pronunciar né é isso daí a gente vai ter que alinhar com os donos né que as pessoas têm que ser pronunciadas ao entrar dentro de casa né é tem que ter um código para entrar né lógico né que a cachorra conheça né esse código né que seja até chamar pelo nome ou até mesmo um barulho um estalo de dedo alguma coisa para entender que foi é alguém permitido para entrar nessa casa né então a gente vai fazer o treinamento hoje aqui vocês vão ver como que a postura da rica fora de casa né então bora lá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.